E aí meu amigo passarinheiro, beleza? Dando uma voltinha aí com o coleiro Braddock e o coleiro Mac Beleza? Aí galera, vou mostrar pra vocês aí o local Show de bola Só que vocês observarem A mata tá seca galera, aqui atrás Aqui onde tinha Aquele monte de coleiro E aqui do outro lado de cá, a grama tá baixa Ainda o mato tá baixo Não tem muita sementeira galera Então provavelmente não vai ter muito coleiro aqui Viu? Como eu disse no vídeo aí anterior É pra isso que serve essa última chuva aí galera Pra fortalecer aí Essas matas aí Porque infelizmente galera Tem aqueles que Aproveitam na época da seca Na época do inverno Pra colocar fogo, tá vendo? Com certeza que tá caro fogo aqui na mata Aí fica aí esse gramado baixo Demora um pouco pra crescer aí galera E Consequentemente Acaba Prejudicando aí o Os bandos dentro de coleiro aí Que não conseguem encontrar Alimentação Num pasto desse Que era pra estar Repleto de sementes aí né Pra Pra Eles se alimentarem E aí se separarem aí né galera Formando os seus casais né Vocês dão uma olhada lá Daqui pra lá eu ia Cada árvore tinha um filhote Tinha um casal né Acasalando Agora eu provavelmente não sei não Se é a nova temporada aí Se vai ter alguma coisa Porque Não tem nem semente galera A mata tá bem Baixa Tá caro um fogo Ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Ó como tá ó Tá vendo? Bem baixo Um queimado ainda Fogo né Fazer o que? Dar uma pendurada Nos passarinhos aí Pra gente ver se Eles dão uns cantinhos Ao menos pra Dar uma Passeada com eles né Já volta aí galera É isso aí então galera Ó Pendurei o O mech aqui ó Ó lá Deixa sempre onde eu consigo Ver né galera Dentro do meu campo de visão Porque quando você sai pro mato Assim galera Tem que ficar bem atento Ó Ó o som Dos gaviões gritando Lá longe lá Então o parceirinho Fica até meio assustado Olha aí ó O bradocão Ó menina Aqui ela tá balançando demais Mais aqui embaixo Beleza Ela balança Mas balança Junto com a árvore Mais Mais devagar Tá ventando Bastante Viu galera Tô pensando Até em Mais pra dentro Lá Pra ver se eu encontro Algum canto Que não tá balançando Ou pendurando Aquelas estacas Ali atrás Vamos ver se tem Se tem algum Ganchinho aqui Alguma coisa Pra pendurar As gaiolas Ó Não tem nada Próximo que eu vim aqui Vou trazer uns ganchos Uns arames Pra sair no meio Desses furos aí Ó Aí Faço uns ganchinhos Bacanas Pra deixar as gaiolas É um lugar bacana Galera Olha só Bem arborizado Né É uma matinha Com pastagem Ali atrás Ó Perfeita Pra reprodução De De coleiros Né Dos pássaros Aí Porém Tacaram fogo Foda Esse daí galera Primeiro passeio Aí no mato Né Com meus coleiros Aqui não tá tendo Muito coleiro Aqui Solto Né O 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 Lá Trás Ficar de olho Neles Começaram a Chamar Agora Esse daí galera Esse maneiro Que eu tô fazendo Agora É o É o que vocês devem aplicar Aí no manejo De vocês Após a muda de pena Aí começar a pegar O passarinho Pra levar Pra passeio Nem que for Se não tiver nenhuma mata Perto de sua casa Pode ser numa praça Levar mesmo Pra passear Entendeu Porque o passarinho Fica Só dentro de casa Na muda inteirinha Praticamente Então Quando chega essa época Aí é muito bom Você dar uma esticada Nele Uma esticada Na gaiola Levar Pra um lado Pro outro Pendurar Na frente de casa De manhã cedo À tarde Se não tiver muito tempo Pra sair Mas não ficar parado Beleza? As gaiolas Um ponto melhor Que eu aprender Da eles Não tá balançando Beleza? Mais firme Aí é o Baradoc E ali ó Tá o Mec Ó o meninão aí ó Fica um pouco aqui galera Então como eu tava dizendo Antes né É muito importante Você pegar Pra passear Com o passarinho Depois da muda É Porque Assim ele fica mais quente Né Um passarinho mais Mais forte Ele vai É Pegando fibra Né E ele começa A abrir canto Mais rápido Você vai ver Quanto mais você andar Mas ele vai cantar Beleza? Ó Ó O Baradoc Tá chamando lá Tem um Tem um canto lá Perto da casa De um amigo meu lá Que já tem uns colheiros Bacana cantando já Cantando não Escolheiros Em bando lá Já né Chamando bastante Vou levar ele Pra passear lá Aí a gente vê Como vai ser Beleza? É isso aí então galera É Os colheiros estão aí Ó Ia ficar um tempinho Já Beleza Eu vou Voltar pra casa já Tá ventando muito Hoje Não tá muito bom Pra passear não E Também não esperava Que estivesse queimado Aqui né Mata abaixo Eu ia até pegar Uma semente De umas colheiras Agora eu vou ter que Voltar pra casa Deixar ele lá E vou Buscar semente Em outro local Lá Aí Mais pra frente Aí eu gravou Um outro Um outro puxado Beleza? Tentar levar eles Em outro local Amanhã Pra ver se Eu encontro Alguns colheiros Lá É isso aí Tamo junto Valeu Quem não for inscrito No canal Se inscreve aí Galera Se você gostou Desse vídeo Já deixa o like Compartilha com os amigos É nóis Valeu Fui